Ei, vaca famosa, ei, citando o nome de vaqueiro e sergipanos O poeta lagoano mais uma toada faz De chocolate uma vaca corredeira pra lhe pegar na madeira Vão ter que correr e mais No pajé o campo de Netinho e Jorge Onde chocolate foge da vaqueira ama que vem Atrás da vaca já correu boas equipe Dos famosos de sergipe não falta quase ninguém Alain de Tonho, de Everso e Elvinho foi quem abriram o caminho dando a primeira carreira Dos quilombolas veio o bode com o marinho mas ficaram no caminho misturado com poeira O alemão e o vaqueiro devinho ficou falando sozinho ele e o parceiro seu Devinho de novo com o neguinho de bebê chocolate deu no pé e logo desapareceu Veio os vaqueiros de nininho da melancia não deu certo nesse dia pra bié e pra ourinho Depois voltaram pra fazer um novo teste Suar a roupa que veste e não acharam outro caminho O Benedito e o vaqueiro aerinado correram bem controlado Passaram decepção Poço redondo trouxe fiel e o máximo chocolate Não fácil pra vocês pegarem não A vaqueirama lá de lagoa da volta Bruno de ida e de volta Deu duas carreiras nela Correu com gordo de Nilce Com cabecinha Deram a pancada todinha E só sentiu o cheiro dela Vaqueiro Alassi, neguinho da risada Também não deu certo nada Pra essa turma de cheiro Pedrinho e Carlos vieram pegar a vaca Mas deram a carreira fraca E voltou triste os cachimbeiros Maurício e Alisson vieram cumprir o trato Mas chocolate é de fato Pra vaqueirama um tormento Saiu correndo do chão Arrancando o tampo Desapareceu no campo Igual fumaça no vento Dada e Cui correu que ficaram o bambu Também Júnior do Mucambo Disse meus vaqueiros eu trago O Gabriel e o Erdin da Barra Nova Mais uma dupla que prova Desse chocolate amargo Alain e Gilton são treinadores da reis Que tem força e rapidez Pulando grote e lajeiro Ninguém consegue Acompanha chocolate Não tem cipoca e empate Ela espera por vaqueiros O Saulo, o Pedro e o Ico Os três vigias Três homens de garantia Três vaqueiros, três irmãos O seu Miguel do Pajéu é o pai Assim chocolate vai Sem vaqueiro pôr as mãos Solão aposta nessa vaca Toda hora chocolate vai embora E ele ganha o dinheiro Pode apostar sem ter medo de perder Que a vaca sabe correr Dando cambão em vaqueiro Senhor Miguel do Pajéu fazendeiro Que cria gado ligeiro Toda reis que tem é dura É o avô de Miguel De Doutor Marcos Que segue no mesmo barco Dando valor à cultura Aonde eu passo Nem todo cavalo passa Tô aqui fazendo graça E dando olé em vaqueiro Sou chocolate e carreira Não me derrete Assim vou pintando sete Na terra dos buraqueiros Minha carreira é a mais de cem por hora Tremo o chão, madeira, tora Na hora que eu faço linha Quando eu disparo canso O cavalo e o dono À noite ele perde o sono E a vontade que tinha No Pajéu eu espero a vaqueirama Traga cavalo de fama Não venha em cavalo ruim Sou corredeira Quebra o pau Pula o buraco Se seu cavalo for fraco É melhor você não vir Miguel é fã Miguel é fã de festa de vaquejada Forró, aboitoada E o torrão dos buraqueiros Está bem representado Porto da Folha Tem um prefeito O vaqueiro E o torrão dos buraqueiros Está bem representado